A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que proíbe a oferta e contratação de empréstimo ou financiamento de qualquer natureza por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas. De autoria do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, a proposta tem o objetivo de evitar golpes ou mesmo a contratação dos serviços de forma equivocada. Na justificativa, o autor afirma que a oferta e contratação de empréstimo por telefone não dispõe de forma clara de todos os ônus contratuais. Além disso, o deputado cita o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor que proíbe ao fornecedor de serviços práticas abusivas que se valham da fraqueza, idade ou saúde do consumidor para vender seus produtos. Como o projeto de lei foi aprovado em plenário, agora segue para sanção ou veto governamental.